1ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DO APÓSTOLO JOÃO CAPÍTULO 1 A PALAVRA DA VIDA FOI MANIFESTA NA CARNE O que era desde o princípio? O que vimos com os nossos olhos? O que temos contemplado? E as nossas mãos tocaram da palavra da vida? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Estas coisas vos conhecimentos, para que também tenhais comunhão conosco. Estas coisas vos conhecimentos, para que também tenhais comunhão conosco. Estas coisas vos conhecimentos, para que também tenhais comunhão conosco. Estas coisas vos conhecimentos, para que também tenhais comunhão conosco. Estas coisas às pessoas que tem um grande carnaval. Obrigado.